Boa noite. Qual a importância do investimento em cultura no Brasil? Essa é uma pergunta que para a classe artística não deveria ser feita, uma vez que se trata de um segmento crucial para a promoção do conhecimento e da cidadania. Mas nem sempre essa é a percepção de toda a sociedade e de alguns gestores públicos. Em Pernambuco, desde o ano de 2002, foi instituído o FUNCultura, que fomenta a produção em diferentes linguagens como audiovisual, música, teatro, literatura, circo, artes plásticas, entre outras. Esse programa tem sido fundamental na sustentação da cadeia produtiva no Estado. Em nível nacional, agências como Ancine e programas como o Prodave, de incentivo à produção audiovisual, são vistos como fundamentais. Mas o momento é delicado porque a mudança de governo, as diretrizes podem tomar rumos diferentes. No programa de hoje, nossos convidados falam sobre o incentivo público na área de cultura, mas também inserimos na pauta o financiamento privado e colaborativo de projetos culturais. Na mesa, contamos com a presença de Marcelino Freire, Marcelino Granja, secretário de Cultura de Pernambuco. Hermano Figueiredo, cineasta e produtor executivo da linha de produção de conteúdos para TVs públicas da Ancine. Wilson Freire, cineasta. Lembramos que já está em funcionamento o canal digital da TVU Recife. Para ter acesso ao sinal, é necessário sintonizar novamente os canais de sua TV. O sinal analógico será desligado em definitivo no dia 26 de julho deste ano. Bem, sejam bem-vindos ao programa. E aí, Marcelino, numa situação de crise, quase sempre a cultura é o alvo principal dos cortes nas gestões públicas. E a pergunta que a gente traz é, o investimento em cultura em Pernambuco, ele é inabalável? Um programa como o Fundo Cultura, por exemplo, ele está garantido? A gente não precisa se preocupar que ele é permanente? É, essa garantia a gente pode dar hoje, não só porque o Fundo Cultura é um caso de sucesso. Todos os fazedores de cultura do Estado de Pernambuco já têm o Fundo Cultura como... É um dos elementos de uma política cultural, né? Financiamento, dinheiro, não é toda a política cultural. Uma política cultural depende de vontade política no sentido de ter uma certa consertação política na sociedade a respeito de um certo projeto político de desenvolvimento para o Estado ou para o Brasil. Depende de muita pactuação, porque a cultura e o elemento dinâmico da cultura, que é o fazer artístico, não é o Estado que faz, né? É o cidadão, é um terceiro que faz, não é um serviço público que o Estado presta, né? Portanto, tem que ser pactuado, você tem que combinar com todos os outros, né? Que estão na rua, que estão na cidade, que estão nos campos, enfim, todos os seres humanos que fazem cultura e especialmente os artistas, que é esse elemento mais dinâmico e provocativo do fazer cultural. Mas tem que ter dinheiro, né? Não há política pública sem dinheiro. Eu até costumo dizer que, na verdade, não falta dinheiro para a cultura. Porque o mundo privado e a atividade cultural e artística, ela é... A indústria cultural, ela é bilionária e alguns países, inclusive, tratam como questão de Estado até, né? Da sua inserção no mundo, visto os Estados Unidos da América, que trata várias linguagens artísticas, especialmente a música e o cinema, como quase que uma questão de Estado e investem bilhões, trilhões, enfim, não falta dinheiro para a cultura. O que falta é dinheiro para a política pública de cultura, para fazer essa pactuação e transformar a cultura num instrumento do desenvolvimento econômico-social de um Estado, de um povo, né? E no caso nosso aqui, no caso do Fundo Cultura, que é o grande instrumento do fomento que a gente tem, ele, no período do governo de Eduardo Campos, cresceu enormemente, saiu de 3 milhões para 30 milhões e agora, durante o governo do governador Paulo Câmara, saímos de 30 milhões para 36 milhões. Então, a cultura está garantida, está consolidada, é a joia da coroa da nossa política cultural e não vai cair a peteca, não. A ideia da gente é fazer um programa onde vamos falar sobre todos esses tópicos aí que eu coloquei na abertura, mas, assim, de repente um pode entrar na área do outro, até porque a gente está falando de coisas aqui que são de interesse de todo mundo. E aí, Hermano, embora daqui a pouco você venha falar sobre políticas públicas na área de cultura em nível nacional, eu queria que você opinasse também sobre esse modelo que Pernambuco pratica. Às vezes, a gente vê muitas pessoas ainda incomodadas, resistem e acabam dizendo que o Fundo Cultura é seletivo, que ele prioriza determinados segmentos em detrimento de outros, que privilegia mais o segmento do audiovisual e da música. Qual a tua visão sobre a forma como o Fundo Cultura funciona aqui no Estado? Eu acho o Fundo Cultura muito criterioso. Eu acho que uma coisa é igualdade ou até com animidade. Aos custos do fazer audiovisual são diferentes, os custos de fazer teatro, os custos de fazer música. Acho que todas as áreas devem ser contempladas, mas não devem se ficar medindo porque são áreas diferentes, são coisas distintas. Acho que o Fundo Cultura é uma... Ele proporciona, primeiro, a diversidade, ele atinge toda a cadeia da produção cultural pernambucana. Eu mesmo sou um sujeito contemplado por ele, tenho um projeto chamado A Cine Jangada e que exibe filmes e velas de embarcação pelo litoral. Então, é a forma dos filmes pernambucanos produzidos com o recurso do Fundo Cultura chegarem até o público financiador na condição de contribuinte dessa produção. Que coisa mais interessante como isso, então, eu vejo a coisa mais importante do Fundo Cultura, que é uma lição para o resto do Brasil como política pública, que ela é, mais do que uma política de governo, ela é uma política de Estado hoje, porque tem mecanismos legais que garantem também uma participação, se não me engano, do orçamento, não é isso, Marcelino? É uma participação no orçamento, um percentual do orçamento destinado à cultura. Ainda tem um mecanismo desse, se não me engano, não é isso? Não tinha isso garantido, está tendo agora, está em votação na Assembleia Legislativa e nesses dias vai ser aprovado um piso mínimo para o Fundo Cultura de 36 milhões de reais. Sendo que dentro desse orçamento do Fundo Cultura, que vai estar estabelecido com o piso mínimo de 36 milhões de reais, está destinado, sim, percentuais para os diversos segmentos, para os diversos editais. De forma que a gente vai saber um ano e quatro meses antes, na hora que o governador enviar o projeto de lei para a Assembleia, da lei orçamentária, quanto é o orçamento do Fundo Cultura e qual é o tamanho do edital que será lançado em dezembro do ano seguinte. Então, é uma garantia política de Estado mesmo. Isso é fundamental para assegurar essa conquista que não foi uma conquista também só de governo, foi uma conquista, sobretudo, do envolvimento, da aproximação dessa coisa pactuada com a sociedade e com a classe artística. Não é isso, Wilson? Isso que você falou aí, acho que é interessante, porque quando fala-se que o audiovisual leva mais dinheiro, e se mexe com a organização das outras classes artísticas também. Então, o pessoal de música começou a fazer uma organização mais forte também, criar mecanismos também de pressão, para que tenha também, digamos, como existe o setor, o edital para o audiovisual, brigar pelo setor, o edital também para a música, e o pessoal do teatro também está se organizando também. Então, isso mexe também com a organização das classes artísticas produtoras do Estado, fortalecendo esse movimento também, para que elas possam ter um poder de barganha perante o poder público, mostrando também que elas são importantes, não menos do que o audiovisual, não menos do que a música, não menos do que o teatro. Então, isso é bom, gerou discussão para isso, em termos de organização da classe artística, de maneira geral, do Estado. Isso é um fator positivo que eu vejo que a Fulcultura levou. Se criou as associações do audiovisual, de música, de teatro, essas pessoas... Isso é uma cadeia, não foi? É, e essa cadeia tem representatividade hoje, elas são fortes também, elas têm um poder de voz também desse setor, isso é importante. E foi justamente por ter uma política pública que fez com que essas pessoas se organizassem em cima desse tipo de coisa. Eu não sei quem vem primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, mas que a coisa está trabalhando de uma forma que favorece esse tipo de organização da classe artística. No final da década de 90, a gente teve o surgimento da lei de incentivo à cultura, o SIC, e esse sistema, ele fazia com que o produtor, ele fosse e batesse a porta da empresa para encontrar ali um apoio, um mecenas que quisesse bancar o seu projeto. E isso gerou muita dificuldade naquele momento. Mas hoje o Fulcultura, ele já pode ter um outro segmento, ele já pode evoluir para também não apenas trabalhar com o fundo que já existe, trabalhar com outras formas também, secretário. Que formas seriam essas? É, o que nós temos aqui no nosso sistema de fomento, o sistema de fomento de Pernambuco atualmente, é baseado na lei 12.310, ele só tem um mecanismo de fomento, que é o Fulcultura, que é um fundo estatal, ele é proveniente de recursos do ICMS por compensação tributária, por dedução fiscal, como a gente chama o nome mais certo do ponto de vista tributário, é dedução fiscal. As empresas que querem participar do Fulcultura contribuem, no caso em Pernambuco, hoje são duas empresas, a Celpe e a Coppergás, a Celpe com 30 milhões, a Coppergás com 6 milhões, e eles contribuem mensalmente e mensalmente no mês seguinte compensam aquele recurso repassado. Então é um fundo estatal, é dinheiro totalmente do Estado, porque seriam tributos que seriam recolhidos à fazenda e são repassados para o fundo. E por editais fazemos a seleção, então nós não temos outros mecanismos de fomento. Agora, como eu tinha me referido aqui quando a irmã estava se falando anteriormente, nós estamos mudando a lei de incentivo à cultura em Pernambuco, então não teremos tão somente o Fulcultura, teremos mais dois mecanismos de fomento. O mercenato de Pernambuco, que era esse que tinha antigamente, que popularmente se conhece por aí como lei de incentivo. Na verdade, o Fulcultura também é uma lei de incentivo, mas o que se tem como popularmente lei de incentivo é o mercenato. Então estamos recriando o mercenato pernambucano e estamos também criando um mecanismo de empréstimo ao produtor artístico, que é o Credicultura. Esse aí sim é reembolsável, ele vai tomar um empréstimo para comprar equipamentos, equipamentos eletrônicos ou instrumentos musicais, ou a cenografia do seu teatro, ou fazer uma reforma, ou compor uma obra, seja qual for, toma o dinheiro emprestado e depois restitui para o Estado, através da AGFEP, no seu projeto selecionado, esse empréstimo. Então esse projeto está na Assembleia Legislativa e tudo indica, segundo os deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, está na Comissão de Educação e Cultura, a deputada Tereza Leitão, que teve comigo na semana passada, acha que esse mês de maio é aprovado. Então passaremos a ter três instrumentos de fomento. O Fulcultura, nessa modalidade, por dedução fiscal, o mercenato de Pernambuco, também por incentivo fiscal e dedução, porque a empresa contribui e restitui-se no mês seguinte. Mas Salino, esse mercenato vai ser um fundo que a empresa já deposita também, ou é diretamente o produtor com a empresa? Não, vai ser um fundo, essa é uma grande novidade, porque o mercenato federal é um caso de sucesso, a lei Rouanet é um caso de sucesso, acho que você vai faltar esse assunto aqui. No entanto, tem muitos defeitos. O defeito da lei Rouanet tem a ver também com a natureza do tributo, Wilson, porque como o imposto de renda, é um imposto que já diz o nome, imposto de renda, e a renda no Brasil é concentrada socialmente entre as classes sociais, entre os donos do capital e os trabalhadores que não têm, que são a grande maioria do povo brasileiro, e regionalmente, é super concentrado em São Paulo. São Paulo tem 50% da economia do país praticamente. É, secretário... O mercenato estadual não permitirá isso, mas só respondendo a Wilson, mestre, vai ter um fundo, em vez da empresa passar o Wilson para você, como produtor, aprovado o seu projeto, ele vai passar o dinheiro para um fundo, então a fazenda vai ter um controle maior, um controle orçamentário e financeiro, e de lá a Secretaria de Cultura que vai transferir. E a redistribuição será via edital, como acontece normalmente com a Fucultura. Então vai ser parecido com a Fucultura, sendo que vai dar essa liberdade do produtor e ir atrás da empresa para fazer a parceria com a empresa. Hermano, isso que o secretário coloca, e como ele próprio já enfatizou aqui, lembra muito a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, ela tem sido também criticada, né? Tem sido criticada por concentrar muitas vezes recursos e pelo fato também de que nem todo produtor, nem todo artista, ele tem cacife para chegar lá e levantar dinheiro de uma grande empresa. A gente pode acabar incorrendo nesses erros também? Acho que tem uma coisa já no começo que é crucial e importantíssimo para isso ser evitado. É que você, ao contrário da Lei Rouanet, para mim uma das coisas que eu mais sou crítico, é o fato de você transferir para o empresariado para onde vai o investimento da cultura. Tudo bem que você abra a possibilidade do mercenato, que o empresário possa optar por ter um retorno institucional maior, ou seja, botar sua marca de patrocinador ali, o que não acontece quando ele se direciona só para o fundo. Então, ele paga por aquilo dali, uma parte daquele recurso está sendo paga por aquilo dali, porque na dedução não é 100%. Então, quando você, mas não é aquela empresa que decide para onde vai o investimento, e sim passa pela Secretaria de Cultura, passa por critérios, passa por uma forma democrática e representativa de sair e ser escolhido. Então, isso para mim já é uma das coisas importantes em relação, para evitar algumas coisas que eu acho erradas na Lei Rouanet. porque você não pode deixar que o empresariado decida para onde vai o investimento cultural. E você vê muitas situações em uma empresa produtora do Nordeste procurando um financiamento cultural, mas a cidade era Maceió. Aí, a grande empresa de telecomunicação que podia investir ali, ela não quer investir porque a cidade é pequena para o tamanho do investimento que ela quer. Ela quer visibilidade em um centro muito maior. Então, já há uma seletividade que não é pelo valor cultural, não é pela importância sociocultural que aquilo possa ter, não é pelo capital simbólico que aquilo possa ter naquela hora, mas sim o desejo de uma empresa que determinou aqui e dali, que ela escolhe aquele lugar que tem que ser daquela forma e vai para aquelas pessoas. Houve muitas formas. Mas antes, quando não existiam políticas públicas no Brasil, acho que Gilberto Gil foi quem inaugurou o Ministério da Cultura, porque tinha o Ministério da Cultura, mas era um balcão. Quando começou a ter política pública, ter editais transparentes e democráticos, as coisas começam a mudar. Então, as pessoas começam a ter um outro tipo de acesso criterioso. Então, isso faz mudar tudo. Então, para mim, a grande questão é essa forma de acesso. Ok. A gente precisa saber se o Wilson Freire vai colocar o projeto também debaixo do braço dele, se vai em busca de um patrocinador, de um financiador. A gente faz o intervalo e daqui a pouquinho você responde isso. A gente volta dentro de instantes. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema financiamentos público e colaborativo na área cultural. Participam Marcelino Freire, Marcelino Granja, desculpem, eu estou sempre misturando aqui o Marcelino Granja com o Wilson Freire. Está dando nisso. Mas vamos lá, né? Marcelino Granja, secretário de Cultura de Pernambuco. Hermano Figueiredo, cineasta e produtor executivo da linha de produção de conteúdos para TVs públicas da Ancine. E o Wilson Freire, escritor e cineasta. Bem, a gente disse que você continuaria com a palavra. Então... Já tem informações suficientes para saber como lidar com o seu projeto? Eu sou rato de edital, como se diz, né? Eu sempre mando meus projetos para os editais. Embora, muito embora, muitas vezes, na maioria das vezes, não sejam aceitos. Questões de critérios, talvez não seja bom tecnicamente para esses seus projetos só porque a comissão examinadora achou que meu projeto não tinha validade para isso. Mas eu vou participar, claro. Vou continuar a participar do Fucultura, da Mercenato e do que vem por aí afora. Como também das vaquinhas privadas que já existem nas redes sociais. Assim, eu não estou esquecido que isso é um tópico também do nosso programa. A gente vai aprofundar isso aí. Vou dar uma rodada ainda com o Marcelino, para o Marcelino somente explicar algum ponto que não tinha ficado bem claro em relação a essa questão aí de como que vai funcionar esse mercenato, dessa lei de incentivo à cultura daqui de Pernambuco que vai se somar ao Fucultura clássico. Então, depois que você falar isso, eu quero voltar para puxar a questão em nível nacional. É bom porque foi, inclusive, o ponto dos mais polêmicos. O Wilson, aqui no intervalo, estava me perguntando como é que funciona, bem, como é que funcionará. Foi um dos pontos mais polêmicos em toda essa discussão que travamos com o mundo cultural. Como eu disse, política pública de cultura tem que ter pactuação. Sem isso, não dá. E essa lei que está às vésperas, esse projeto de lei que é o 1157, que está à véspera de ser aprovado na Assembleia Legislativa, ao recriar o mercenário, tomou esses cuidados aqui que a irmã levantou. Evitar a concentração, então, tem limites de valor, limites de quantidade. O valor total a ser aprovado por cada edital, ele vai ser na base do edital. Então, na verdade, vai ter uma chamada pública. Será o dobro do valor disponível a ser disponibilizado. Portanto, as empresas vão ter o poder de escolha. E a negociação, Wilson, vai ser realmente entre o produtor cultural, o produtor artístico e a empresa. Afinal de contas, o mercenato, ele precisa ter a empresa podendo escolher. Só que ela não vai escolher numa carta infinita. Ela vai escolher num cardápio que foi aprovado por uma comissão deliberativa formada por pares da sociedade civil, sem participação das empresas, que escolheram os melhores projetos para a política cultural de Pernambuco. Então, a empresa vai estar escolhendo um bom projeto. Mas, como o Hermano disse, ela vai escolher aquele que tem interesse, a marca dela, em se expor mais. Então, é uma parceria, na verdade, com as empresas, em que o produtor cultural vai fazer, de certa maneira, um pouco o trabalho do governo de ir atrás do dinheiro, porque ele vai atrás da empresa. Mas é bom que fique claro que isso não põe absolutamente em risco o Fundo Cultura tradicional na sua forma como ele funciona. A lei, inclusive, estipulou que o mercenato cultural de Pernambuco jamais poderá ser maior do que o valor destinado aos editais para o Fundo Cultura independente. Então, o Fundo Cultura independente, inclusive, é uma trava para o próprio mercenato. É, na verdade, para complementar. Porque o Fundo Cultura, apesar de virtuoso, ele não dá conta de toda a realidade. Isso que o Wilson diz. Os projetos dele, nem todos conseguem aprovar seus projetos. Aqui, no intervalo, ele está validando um dado que a gente tem dois mil e tantos projetos sendo submetidos todo ano para aprovar quatrocentos e poucos. Para todos os quatro editais de Fundo Cultura, que agora são três editais. O edital geral, o edital da música, que pela primeira vez tivemos, e o edital do audiovisual. Então, tem sempre gente sobrando. Então, tem que ter outros instrumentos de fomento para poder atender a essa demanda. Ok. Hermano, a Ancine tem passado por algumas questões, alguns problemas, ultimamente, que tem deixado a classe artística toda preocupada, exatamente, com o futuro da agência de cinema. E ela chegou, inclusive, a definir um mapa estratégico. E, na minha pesquisa aqui, eu vi que, dentro da missão da Ancine, estaria desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira. Quer dizer, coloca isso como missão. A questão é, esse papel é inabalável com as mudanças que vão surgindo, como, por exemplo, a expectativa já de saída do atual presidente, Manuel Angel, do comando da Ancine, depois de quase sete anos, depois de oito anos à frente da agência? Olha, primeiro, eu acredito, Naldir, eu acredito que o trabalho monumental que foi feito na Ancine, ele não é só uma construção daqueles que estavam como gestores na Ancine, mas da sociedade como tal, como todo, dos diversos segmentos do audiovisual, que compõem o audiovisual brasileiro. A regulação do mercado, as leis que foram feitas também, nesse bojo saiu toda uma legislação que tornou possível muita coisa, por exemplo, aquela que determina a contribuição do fundo, para onde vai a contribuição das teles, por exemplo, que irriga o fundo do audiovisual, que faz com que, de repente, você tenha a possibilidade de ter o Brasil de todas as telas, que foi um bilhão de reais destinados à cultura. Então, destinado a toda a cadeia da produção audiovisual, aliás. Então, isso daí tornou possível muita coisa, tornou possível contemplar toda essa cadeia produtiva, desde a televisão, desde os produtores de cinema. Então, você vai fomentando aqui e acolá, percebendo o Brasil de uma forma republicana e, sobretudo, contemplando como mercado para esse audiovisual, desenvolver o mercado. Quando se falava antes no Brasil, em uma indústria do audiovisual brasileira, era falar de uma impossibilidade crônica. A partir do momento que você hoje tem recursos que foram feitos, porque teve uma regulação no mercado, que instituiu aquela contribuição, aquele tributo indo para aquele fundo, a partir do momento que aquilo faz, transforma, essa possibilidade transforma aquilo que seria uma impossibilidade crônica numa realidade anteportas. Nós estamos vendo, nós estamos assistindo, nós estamos participando de um momento, de uma construção de uma indústria do audiovisual brasileira. E isso daí é a olhos vistos. Você está vendo o número de empresas de audiovisual que apareceram. Hoje, a indústria do audiovisual já suplanta, hoje, a indústria farmacêutica e até mesmo a de turismo, em postos de trabalho. Então, é uma realidade muito forte, é uma realidade muito concreta do que está acontecendo hoje. E a premissa de uma visão republicana, que hoje tem cotas para o centro-oeste, nordeste e norte, por exemplo, você não podia deixar desenvolvido só um polo do país. Então, tinha que ser contemplado uma visão especial para desenvolver uma parte do país que não tinha, onde não tinha desenvolvido as indústrias do audiovisual. Então, essa correção de rumo, essas coisas todas, isso está tornando possível. Então, acho difícil hoje. Quem é que vai mexer? Vai dizer que vai desestruturar uma coisa que está dando certo, que vai desestruturar a possibilidade de termos uma indústria do audiovisual brasileira. Isso é do interesse de quem pensa politicamente de um lado ou de outro, porque todos querem que a indústria do audiovisual brasileira aconteça, ela seja forte. Então, não tem como... Eu não acredito hoje no retrocesso na Ancine. Por exemplo, acredita que será possível se definir uma gestão para a Ancine a partir da colaboração da classe artística brasileira e que essa decisão não seja tomada em nível de gabinete? Que o Ministro da Cultura, por exemplo, defina, não. Agora você vai ser o diretor, agora você vai ser o presidente, agora você vai ser o secretário executivo. É possível que essa gestão ainda seja montada com essa participação da sociedade? Vamos fazer o seguinte, é uma provocação, aí tu pensa na resposta, eu vou para o Wilson, depois a gente volta para obter essa resposta. Wilson, em nível nacional, há uma preocupação de todo cidadão brasileiro com os rumos dos incentivos à cultura, desde a Lei Rouanet, aos programas que estão no âmbito do fundo setorial, do audiovisual, um programa como o Prodave e o próprio funcionamento da Ancine. Então, eu queria também saber qual o teu olhar, qual a tua percepção sobre isso, você como cineasta, você como escritor, você como um homem de arte. Olha, eu sou meio cabreiro com essa história que o Brasil está vivendo atualmente. Se fala que, apesar de todo o otimismo de Hermano aqui, achar que é uma política que deu certo, que talvez não se mexa porque ela deu certo, esse tipo de coisa, mas eu não sei se esse governo federal que está aí, ele vai ter muita pena ou pensar muito nisso, não. Porque ele está desmatelando mil coisas que estão acontecendo que deu certo nesse país. Entendeu? Eu acredito que, para que eles não se mexam, tem que ter uma mobilização muito grande da classe artística. Como está havendo mobilização dos trabalhadores agora contra essa reforma da Previdência, contra a reforma política da trabalhista, essa coisa toda está acontecendo aí. Então, eu creio que se for só esperar para que o governo mantenha a política que vinha dando certo nesse momento, eu acho muito pouco provável que isso permaneça, no meu ponto de vista. Se não houver uma pressão muito grande também pela classe artística desse país. Eu penso dessa maneira. Porque o perfil desse governo não é de muito deixar muito o que está dando certo. Então, eles têm uma visão que eu acho muito diferente do governo que foi derrubado por eles. O atual ministro da Cultura, ele pertence a um partido que é diferente da linha política que vinha sendo adotada pelos gestores da Ancine, que eram gestores mais ligados ao PCdoB. Se eu estiver enganado, você me corrige. Então, assim, existe um viés político por trás de todas as escolhas. Nós ainda vivemos esse momento. Isso não é difícil a gente digerir o fato de que uma política pública, numa área de cultura, que é uma área que a gente considera tão importante, ela sofrer uma interferência tão radical por conta de interesses políticos, secretário? Eu acho que o que precisa ser discutido é a política. A interferência política faz parte do debate político. Nós estamos num regime democrático e o que tem de sistema democrático, que foi montado nos últimos 200 anos, ele tem alguns pressupostos, é cada cidadão ser um voto e um voto confiável. Isso o Brasil garantiu. Inclusive, o Brasil, com o nosso sistema informatizado de contagem de voto, praticamente acabando a corrupção que desvirtuava esse princípio de cada cidadão um voto. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada cidadão não vota. Lá é diferente. O presidente da República pode ter mais votos e não ser o presidente da República. Aqui no Brasil nós temos isso. O outro, que é respeitar as regras do jogo, isto é, alguém eleito tem o mandato, que aí, no caso do Brasil, nós temos uma cultura de não respeitar muito. Há tanto que, recentemente, a presidenta Dilma, sem crime de responsabilidade provado, terminou sendo destituída da presidenta da República por um golpe parlamentar, midiático e judicial, de certa maneira. Então, o problema é a política, porque a interferência política é justa. É normal que as forças políticas que tenham o mandato do povo, por voto, possam indicar os gestores que tenham aquela compreensão daquilo que foi o mandato dado pelo povo. Então, o problema não é que o novo ministro seja do outro partido. O problema é isso que o Wilson colocou aqui, que eu também sou um otimista cético. Cético, no sentido de que não acredito que da parte desse governo, pela orientação política e pela proposta que ele tenha, ele vai querer respeitar essas conquistas que o audiovisual brasileiro teve. Eu acho que ele vai tentar desmontar em função do interesse que o audiovisual tem no mercado mundial, porque aí é um choque, inclusive, de interesses geopolíticos, de países que têm interesse em que o Brasil não seja forte na área do audiovisual. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que as conquistas foram tais e a cadeia diversificou-se e a quantidade de gente que vai se mobilizar e vai defender isso me dão um certo otimismo, como o Armando levantou aqui. Eu acho que vai ter muita luta, vai ter muita disputa e muita resistência para evitar que essas conquistas, no caso do audiovisual brasileiro, que foi entendido como... Porque é isso, houve uma grande pactuação, teve dinheiro e fazia parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Quer dizer, a cultura é parte de um projeto nacional de desenvolvimento. O que aconteceu no Pernambuco também teve muito a ver com isso. Aquela construção que Eduardo Campos fez e que nós lutamos hoje para manter de pé, que o governador Paulo Campos se esforça para mantê-lo, num ambiente de crise, porque nós temos uma crise econômica que destrói as receitas públicas e uma crise política sem fim que cria um ambiente de guerra pelo poder insana. Mas aquilo que Eduardo conquistou e que Lula conquistou desse pacto pelo desenvolvimento levou o audiovisual do Brasil e o de Pernambuco a um patamar muito gratificante, gratificante, que nos dá otimismo apesar do ceticismo com quem eu partilho com o Wilson. A gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Opinião Pernambuco falando sobre incentivo público e colaborativo de cultura. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema financiamento público e colaborativo na área de cultura. Participam Marcelino Granja, secretário de Cultura de Pernambuco, Hermano de Figueiredo Mendes, cineasta e produtor executivo da linha de produção de conteúdos para TVs públicas da Ancine, o Wilson Freire, escritor e cineasta. Lembramos que já está em funcionamento o canal digital da TVU Recife. Para você ter acesso é necessário você sintonizar novamente os canais de sua TV. Hermano, nós tivemos no início desse governo, que acabou tomando o lugar do governo que tinha sido eleito na última eleição, nós tivemos a indicação de um ministro que acomodaria duas partes, a da cultura e a da educação, que representava nada mais nada menos do que simplesmente a extinção do Ministério da Cultura. Houve uma grita da sociedade e de repente se conseguiu salvar o Ministério da Cultura. Depois veio o Marcelo Caleiro, que também caiu. Nesse governo, na área de comunicação, a gente teve a questão da EBC que teve o seu presidente substituído. A diretora da Ancine, a Rosana Alcântara, ela já em fevereiro já foi substituída. O Manuel Rangel, que é o presidente da Ancine, está prestes a deixar também o poder. Ou seja, são muitas mudanças que apontam exatamente para um redirecionamento. E aí, na tua fala, no bloco anterior, você falava da perspectiva de manutenção de um programa consolidado ao longo de sete anos, sete, oito anos. Para haver essa permanência, ou que prevaleça tudo isso que foi construído até agora, vai ser necessário muita mobilização ainda da sociedade, muita resistência por parte da classe artística? Eu acho que a mobilização tem que ser permanente, mas, e acredito que se houver retrocesso, tentativas de retrocesso, deve ter mobilização, que a mobilização seja feita para evitá-los. Contudo, eu vejo que, se você fala de um governo que se instala, que tem mais conservador, com viés neoliberal, não vai ser um governo justamente com esse viés, que vai se posicionar contra conquistas que são, dentro de uma sociedade capitalista, bem-vindas. Ou seja, o aumento de emprego e renda, a estruturação de uma cadeia produtiva. Talvez, vamos dizer, que nós tentemos lutar para continuar tendo as cotas que determinam, que é regiões como Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mas eu não vejo isso hoje. Por exemplo, estão saindo aqueles cujo mandato terminou. E são substituídos por outros. Hoje, a correlação de forças de quem está no poder, hoje, determina quem vai ocupar aqueles cargos. Não é uma coisa que sai toda uma diretoria e entra outra. Existem mandatos. Se, de repente, muda de novo para um governo de viagem nacional e popular, daqui a dois anos, o presidente vai continuar sendo esse presidente que agora vai ser eleito. Então, você vai ter uma forma de... O Conselho da Ancine tem representatividade da sociedade civil. Existem as consultas públicas que foram feitas pela Ancine, que é uma prática. Então, eu não acredito, eu não vejo sinais para a gente acreditar que determinadas coisas vão ser mexidas assim. Porque as mudanças, a estruturação que se propôs, se o Deus que os neoliberais cultuam é o Deus do mercado, então, esse daí está sendo muito bem desenvolvido, o mercado do audiovisual brasileiro. Então, nós estamos, de fato, avistando já de perto a possibilidade de uma estruturação de uma indústria do audiovisual brasileiro. Essa entrega de um bom produto pode ser a melhor resposta para que se mantenha. Veja você. Uma série que foi produzida no âmbito da nossa linha, antes mesmo dela estrear na TV pública, que hoje acabou de... Hoje foi o dia em que receberam as senhas para download, para baixar da plataforma da EBC para todas as TVs públicas do Brasil, as séries de TVs produzidas no âmbito do Prodave das TVs públicas. Algumas dessas séries, no Rio Content Market, já teve delas que venderam a segunda temporada para uma TV do campo privado. Você veja que já são negócios feitos onde não havia negócio nenhum, onde não havia um projeto que ele não teria onde ele ser colocado, ele foi colocado porque tinha um edital para a TV pública. Esse edital tornou possível, primeiro, nós tínhamos 60 milhões. Esses 60 milhões foi feito um indutor regional que garantia que 12 milhões fossem para cada região. E ainda dentro do Sudeste, onde Rio de Janeiro e São Paulo são altamente hegemônicos, apenas 6% é para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas 6% são para Espírito Santo e Minas Gerais. Então, veja que dessa forma você consegue desenvolver polos produtivos e aumentar o número de empresas produzindo em todo o Brasil. Então, você já está gerando, antes de estrear aquele produto, ele já está gerando um outro produto, uma continuidade. Então, imagina a cadeia de técnicos, de atores, de tudo do audiovisual que está sendo mobilizada com esses já 180 milhões que foram investidos nessas duas editais. Há um outro caminho, que é o caminho do investimento colaborativo, não é, Wilson? E aí você tem o crowdfund, que é uma palavra que está muito em moda, e você próprio partiu com o projeto também com o financiamento através de uma vaquinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa alternativa. Pois é, eu acho que quando as portas dos financiamentos públicos ainda são estreitas para os projetos, o produtor procura alternativa para poder fazer o seu trabalho. Isso aí depende do poder e da criatividade de cada um. Tem produtor que faz parcerias com outro produtor. Você tem uma câmera, eu tenho um editor, e aí rola esse tipo de coisa e faz o produto dele. Distribuição já é outro problema, mas ele faz o filme dele. E ele consegue vincular, pelo menos em festivais, esse tipo de coisa. E eu acho que o produtor não deve ficar esperando exclusivamente para que essas coisas aconteçam nos editais. Primeiro, porque são insuficientes, e porque também tem a questão da avaliação técnica ou política ou estética do avaliador do teu projeto. O teu projeto pode ser muito bom e o cara que está avaliando dizer que não gosta. E, de repente, passa de outra banca futuramente e o cara dizer o teu projeto foi aprovado com louvor. E é o mesmo projeto. Você poderia dizer como foi o seu processo? O nosso projeto de financiamento, nós partimos do princípio de que ele fazia um filme barato. E o projeto não estava ainda na época dos editais. A gente tinha um certo jeito de fazer isso. E fizemos um orçamento de 15 mil reais para fazer um filme completo, que era um curta-metragem de 20 minutos. Só que, quando eu coloquei esse projeto para ser feito, os amigos participaram. Eu tenho uma grande rede de amigos que facilita muito a sua rede de amigos pessoal. Isso acontece muito. Qual foi a contrapartida que você ofereceu? Nenhuma. Era apenas eles apostarem que eu fazia o projeto e exibir publicamente para que todos que contribuíram fossem ver o projeto. Não teve troca de compensação, de prêmio, nada disso. Eu disse, olha, meu projeto é esse, queria que vocês financiassem. E os amigos que participaram e financiaram. Só que aconteceu no meio do caminho que o projeto, que era o projeto de um curta-metragem, ele se transformou em um longa. Então, o dinheiro que era para fazer o curta todo, ele apenas deu para fazer a captação das imagens. O que é barato, por exemplo, da maneira que eu trabalhei. Porque o meu projeto foi feito com um celular, utilizando essa questão das mídias alternativas e possíveis também hoje, de como fazer cinema. Não esperar também pela grande máquina e estúdios, essa coisa toda aí. E aí estou fazendo parcerias com parceiros, com universidades, esse tipo de coisa, para que a coisa funcione. A questão da finalização agora. Secretário Marcelino Freire, tem uma pergunta aqui, que é Ricardo da Madalena. É uma pergunta muito específica sobre funcultura, sobre alguma lei de incentivo específica. Mas ele diz, né? Por que fecharam tantos cinemas no Recife? Será que a culpa é da internet? Poderia dar essa resposta para ele? O que é que o senhor acha? Eu acho que teve aí um... Nós estamos agora num processo de reabrir cinemas, né? Essa semana passada, eu estive num seminário da Ancine, lá no Rio de Janeiro, e o Manuel Rangel, o atual presidente que está terminando o seu mandato, que deixa um legado extraordinário. Isso que o Hermano diz, desse otimismo de Hermano aqui, tem a ver com a força desse legado, né? Agora é que nós estamos tendo a mesma quantidade de salas que tinham em 1970. Agora, nesse momento, estamos atingindo a quantidade de salas que tinham em 1970. Evidentemente que hoje, não. Nós temos, se considerarmos que cada smartphone também é uma sala, aí já muda completamente o que o senhor diz. As novas tecnologias, novos meios de se apresentar uma obra de arte do audiovisual, multiplicaram-se também por mil. Mas no caso do cinema, e é muito importante o cinema, porque o cinema, cultura sem corpos sólidos não vai para frente. Então, cultura tem que ter corpos sólidos. E o cinema é muito importante para a humanização da cidade, porque também o ser humano tem que estar junto. Quanto mais junto a gente tiver, menos violência, mais paz, mais tolerância, mais tudo. Então, os ambientes de convivência são fundamentais. Então, o que aconteceu foi que fizemos uma crise. O Brasil, entre 83 e 2003, passou 20 anos sem crescer. Houve uma decadência nacional. O Brasil se arrastou e degradou-se. Houve uma destruição da família, uma desagregação da família trabalhadora brasileira. Eu sou filho de trabalhador, sei como é isso na minha própria família, que é extensa. Uma desorganização e uma desestruturação da família trabalhadora. E a queda da renda diminuiu o consumo cultural de uma indústria que é cara, que a indústria do audiovisual não é barata, ela é uma indústria que é cara. E terminou que a desumanização da cidade brasileira levou o cinema junto. Então, aquele cinema de rua foi substituído. Quando muito bem, com muito valor por um semana de shopping, por um cinema de shopping. As salas caíram tremendamente. Eu acho que foi mais uma questão social e econômica. Nosso tempo, ele realmente começa a ficar bem apertadinho agora. Eu queria somente ter um entendimento com relação à distribuição. Assim, você tem uma Secretaria de Cultura ou você tem um Ministério da Cultura e essa verba é fatiada para diferentes segmentos. Um desses segmentos é patrimônio. Eu escutei uma entrevista, uma vez, do Ministro da Cultura, numa emissora de rádio, e se falava muito na questão do investimento para patrimônio. Parecia que era uma coisa de um vulto muito elevado. O investimento em patrimônio aqui, ele deixa a cultura como um cafezinho pequeno ou a gente pode pensar de uma forma meio equilibrada? Uma parte é pequena e outra parte é muito importante, porque o patrimônio tem o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio cultural tem essas duas dimensões. No patrimônio material, também se subdivide em vários segmentos. Mas o principal do patrimônio material é o patrimônio arquitetônico ou urbanístico. Esse é de difícil solução. Ele leva muito dinheiro? Porque leva muito dinheiro, depende de políticas de urbanização, depende de aplicação da lei do Estatuto da Cidade, depende de uma democratização da cidade, isto é, depende de uma política nacional. Já em relação ao patrimônio imaterial, aí nós temos políticas de sucesso aqui, que é, no caso, a Lei do Patrimônio Vivo, de Pernambuco, que titula e que dá uma bolsa para o patrimônio vivo do mestre e da mestra, inclusive pessoa jurídica, que faz a transmissão oral do saber. Hermano Figueiredo, 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, aproveito esse espaço aqui para dizer que a linha de produção de conteúdos para a televisão pública, hoje passa a chegar em todas as TVs brasileiras e nos próximos dias vocês fiquem atentos na televisão pública que vocês vão ter novas séries para o público infantil, adulto, infanto-juvenil, jovem e que nós estamos vendo uma diversidade cultural brasileira, os nossos sotaques do Brasil, principalmente o sotaque do nosso Nordeste, invadindo a TV pública. Então, a TV pública abre as portas para essa produção, que ao mesmo tempo que você fortalece a TV pública brasileira, você fortalece as produtoras independentes do Brasil e se preparem para ver o sotaque pernambucano nas telas, porque nós temos séries de animação, séries de documentário. Então, nos próximos dias, fiquem de olho que a televisão pública... Ok, ok. É, mano. E aí o nosso tempo acabou, né? Então, a gente agradece a você. O Wilson não deu para dar essa palavrinha final, mas a gente sabe que você falaria algo semelhante. Secretário, muito obrigado também a sua participação. Obrigado a vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto